Menino do esporte, do Náutico, tem que tomar cuidado, porque a hora que sair da cobre vai ser mesmo. Valdemar e Mazola, que esperto. Zé, os acontecimentos em emenda, o que você pensa de tudo isso? Houve uma reunião também de manhã, conta tudo pra gente, não esconda nada. Eu acho que estão exagerando com as coisas, futebol não se faz dessa forma, o torcedor tá com a memória muito curta, ele precisa entender que o clube que nós pegamos aqui tava numa situação lastimável, né? E eu acho que o pessoal precisa acreditar no nosso trabalho, precisa respeitar também os jogadores, eu acho que não há necessidade, isso aí é coisa armada, né? Mas eu tranquilizei o grupo, os jogadores, é necessário nesse momento a gente passar confiança pra eles, isso a gente tem que levar de letra, isso é café pequeno, isso já mostra que nós vamos, vamos dar muito trabalho ainda nessa competição, eu acho que agora nós vamos focar e botar com certeza a cabeça no campeonato regional, os outros aqui desgastem na Copa do Brasil, tudo isso é por causa de uma renda de 600 a 1 milhão, felizmente a gente se sente magoado, chateado, aborrecido, os jogadores se sentiram muito, sei que o torcedor também tem a sua razão, e as duas equipes de Recife passou no primeiro jogo, nós não passamos, mas a gente tem que assumir, tem que encarar, tem que ter personalidade e tem que ter tranquilidade, tudo isso aí só vai fortalecer o grupo, só vai fazer crescer os meus jogadores, e agora é uma necessidade de fazer essa tempestade no copo d'água, nós estamos tranquilos, aqui a linha de trabalho continua a mesma, o torcedor precisa apoiar, precisa incentivar, precisa dar força, a não ser que quer voltar e recuar e voltar novamente a viver aquela situação de Série D, então precisa ter consciência, precisa saber que aqui no local de trabalho, nós precisamos trabalhar, os jogadores precisamos ter tranquilidade, então todo esse movimento aí foi coisa articulada, coisa das pessoas que não quer ver o bem do Santa Cruz, e não quer ver o bem da comissão e nem dos jogadores, então isso é lamentável porque o torcedor mesmo, o torcedor saiu aqui no jogo passado, se fosse em outras épocas, tinha quebrado vidro, tinha quebrado carro, e os torcedores foram embora e não aconteceu nada disso, por quê? Porque acredita e confia no nosso trabalho, até agora nós só demos resultado, então o Santa Cruz está hoje na situação que está pela seriedade, pela transparência, pela forma que nós trabalhamos, então por isso que não tem esses movimentos aí, não vai desestabilizar, não vai tirar o nosso foco, o nosso pensamento, o grupo também está consciente, sabe que agora é brigar pela nossa vaga no G4, e o projeto todo mundo sabe, não adianta, não vamos esconder de ninguém que o projeto do Santa Cruz é Série B, então sairmos é lamentável, a gente fica triste, ficamos mais tristes do que o torcedor fica, mas ele tem que ver que nós trabalhamos num time grande, um time grande precisa pensar grande, nós não podemos criar situações para poder retornar naquilo que o Santa Cruz vivia anos atrás, precisamos viver, é maturidade, é crescer, é um clube que a médio e longo prazo vai chegar no seu ideal, você não chega num trabalho em um ano só de trabalho não, é dois, três anos para você reguer um time que ressurgiu da cinza. Zé, você perdeu o Dutra, Carlinho que antes, bala que era, antes era um inquebrável, agora dores musculares, você vai fazer o quê? E eu acrescento, chegou a hora de você definir o time do Santa Cruz, porque a reclamação é que todo jogo você mexe no time? Pois é, a tendência é que a gente encontre uma formação ideal, a hora que eu encontrar a formação, ela vai ter uma sequência, enquanto não tiver, nós já tivemos, tivemos uma reunião hoje com o presidente, conversamos sobre o transcorrer da competição, mostrando com relação aos objetivos, a situação do Dutra, é uma situação que nós não podíamos deixar de ajudar o profissional que está parando, que tem um objetivo de uma estabilidade no futuro lá no Japão, jogadores que estão machucados não é problema, vão jogar e sem dúvida, dentro do Santa Cruz a gente tem que trabalhar com tranquilidade, nós vamos encontrar a formação, a hora que tiver a formação ideal, que a gente sentir que a equipe vai embalar, a gente vai dar essa sequência. Então agora, com a entrada do Renato, a gente tem que mudar o sistema, a gente fica no 4-4-2, já temos uma deficiência, mas aos poucos nós vamos encaixando, nós vamos encontrando o trabalho certo, o caminho certo, contratações com relação a observações do Campeonato Paulista, nós estamos observando, já estamos trabalhando, já estamos contactando, a mesma coisa que eu fiz no Ceará no ano de 2009, quando subiu, eu estou fazendo aqui. Então não adianta desespero, não adianta fazer essa, parece que o mundo caiu, o mundo acabou, por causa de uma situação que nós saímos fora da Copa do Brasil, mas aqui tem gente equilibrada, tem gente com pés no chão, para realizar trabalho com seriedade, com resultado de futuro. Isso é que é importante para um clube que ainda trabalha sobre limitação financeira, por isso que está essa bafafada toda, por causa de uma renda de 600, 1 milhão. Não pode trazer lá de fora para dentro essa situação, nós jogadores e comissão técnica, daqui do vestiário para cima nós sabemos fazer uma coisa, futebol, sabemos administrar, e sabemos passar também por adversidade, por isso que nós fomos contratados. No ano passado nós vivemos uma situação dessa também, e tivemos tranquilidade para poder sobressair. Então é muita conversa, é muita onda, é muito conversando, muita coisa, aproveitando a oportunidade, mas pelo contrário, se achar que nós estamos fragilizados, pelo contrário. Nós estamos muito resistentes, estamos muito equilibrados, com muito pé no chão, para realizar o trabalho dentro do Santa Cruz.